Fala meus amiguinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, tudo bem? hoje começamos o projeto no vídeo de hoje vocês vão ver o começo do projeto começo não né a gente está começando então fazer o sistema de exaustão da nossa máquina router para fazer a a coleta do pó para retirar o pó das do trem ali quando a gente faz os painéis canaletados antes de continuar aqui em baixo em algum lugar aqui em baixo aqui assim, se você olhar aí ó tem um botãozinho inscrever-se já clica ali vou esperar vocês clicar, olha o barulho ó a máquina até parou, o barulho para você clicar em se inscrever vai não escutei o barulhinho agora fez o barulhinho, se inscreveu? beleza, obrigado por se inscrever e é isso aí então a gente fiz um molde aqui mandei para o camarada fazer a amarelona lá fazer as peças deixa eu mostrar aqui então eu desenhei no software essa curva aqui que a gente vai precisar lá em cima ó bem em cima lá nós vamos precisar colocar uma curva 90 graus descendo uma redução que é essa aqui que é essa aqui então essa redução essa curva mandei fazer 5 peças de curva acho que não vai precisar de 5 mas de qualquer forma tá aqui 5 inteira 5 inteira e 2 meia vai usar 3 inteira e 2 meia vai sobrar duas que essas duas é bem provável que a gente use lá na entrada do do exaustor daí do ciclone do exaustor não do ciclone tá então vamos fazer a montagem desse trem aqui começar com a montagem né pra vocês verem aí o processo como que é então como eu tava falando eu mandei mandei o pessoal levei o molde pro pessoal cortar cortei aqui no laser né devia ter mostrado pra vocês e aí o pessoal cortou pra mim lá e calandrou e agora a gente vai fazer a ponteagem do trem aqui e a montagem das peças acompanhem é difícil de fazer é difícil de fazer Você que nunca montou uma curva assim, o segredo da curva é você colocar ela aqui, você olha lá, se tem fresta, não tem fresta nenhuma, tá alinhadinha aqui por baixo também, tá alinhadinha aqui por baixo também, só encostar lá na outra, se tiver certo e acertando, não ficou muito boa aquela andragem aqui, vou acrescentar um martelinho pra dar uma acertada, inclusive esse martel tá dentro da mochila, lá em casa. Tentar o que? Martelo de borracha. Quem não tem cão caça com? Martelo de borracha. Caça como gato, né? Esse é o procedimento, vai montar e já volto a mostrar. Vamos montar primeiro, bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, já começa com uma forma quente. Forma de curva. De meia curva. Agora vem com essa. O pessoal do lado errado começa a desfazer a curva. É. Dá pra fazer um... Desvio, né? É. Tá. Vamos lá. Tá. 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 millennial. Vejamo lá. 89 graus. 88. E mexicana. Mas. Pra essa aplicação não vai mudar nada. Né? Agora a gente vai colocar essa peça aqui nas sai. Então a peça vai aqui. Vai sair aí. Uma redução. Pra gente poder colocar lá e colocar a nossa mangueira aqui daí né. E aqui ainda falta Falta um pedaço do tubo, né Pra poder fixar lá A gente faz aqui, né Tem chapa, né Tem chapa, aí vamos fazer aqui Mas então Vídeo de hoje, né Montada Soldar não vou nem mostrar pra vocês Soldando porque não tem necessidade Depois eu mostro pronto Então agora eu vou soldar Montar essa peça ali na ponta E soldar Eu já mostro pra vocês Acho que nesse vídeo não No próximo vídeo eu já mostro Soldando essa peça aqui E aí vocês acompanham aí Tá? Curtiram? Gostar do vídeo? Quem não se inscreveu no começo lá Aproveita agora que eu vou dar 3 segundos pra vocês Se inscrever 1 2 3 Se inscreve lá no canal Lá no canal, não aqui no canal, né Que ajuda a gente Se vocês se inscreverem Em torno de 60% Do pessoal que assiste os vídeos Não é inscrito Então se vocês se inscreverem O YouTube vai entender Que o vídeo é relevante E vai distribuir E aí me ajuda Ajuda a gente aqui, tá bom? Daí de repente eu até posso fazer um Botox Aqui, ó Eu vou ganhar bastante dinheiro Mentira, né? E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau